Gente, vou dar uma organização aqui no meu quarto, olha como é que tá a minha bancada lá, ó Tá precisando de uma organização, né gente? Eu tiro, cai uma, sempre tô mexendo, tá caindo Como é que está lá? Pronto, gente, então vou passar uma vassourinha aqui no chão e vou dar uma organizadinha lá na minha bancada Prontinho, gente, já está organizado minha bancada e o quarto também